Faremos aqui uma comparação de layout de duas páginas do livro La Genèse, Les Miracles et Les Predictions selon l'Espiritisme, em português A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, que abreviaremos para A Gênese. Da autoria de Allan Kardec, tomando as edições francesas de 1869 e 1872, ambas apontadas como quinta edição, revisada, corrigida e aumentada. As imagens correspondem às duas páginas finais do índice da obra, descrito em francês como Table de Matière. A foto 1 é da edição de 1869, publicada por Carlos Setti, da página CSI do Espiritismo. A foto 2 é o print screen do e-book do Google, da edição de 1872. A foto 3 é uma cópia da anterior, com 50% de transparência. Primeiro, colocamos a foto 3 sobre a foto 2, para verificarmos que se tratam da mesma imagem. Conferida a correspondência entre estas, vamos recolocar a foto semi-transparente e, por lado a lado, as fotos 1 e 2, das duas edições diferentes. Primeiramente, constatamos que a numeração das páginas coincidem nas duas edições. A última folha é 471. Além disso, o layout parece semelhante. Os mesmos capítulos nas mesmas páginas. Agora vamos sobrepor a foto 1 pela foto semi-transparente, para compararmos o layout. E então vemos que a tipografia é perfeitamente igual. Num detalhe específico, vemos até que no título Table de Matier, a mesma letra S, nas duas edições, aparece levemente desalinhada, um pouco acima do texto. Tudo isso sugere que as duas edições foram impressas pelas mesmas matrizes e que uma edição é cópia da outra. Saiba mais sobre o caso A Gênese no portal Luz Espírita. www.luisespirita.org.br A Gênese no portal Luz Espírita. A Gênese no portal Luz Espírita. A Gênese no portal Luz Espírita. A Gênese no portal Luz Espírita.